Provados pelo fogo Giz, estou atrasado para a escola Você precisa encontrar meus livros Arrume minha mochila e eu vou Bom, se eu fosse um dos livros do Chris, onde eu me esconderia? Isso não é um livro Achou? Sim, você só precisa de lápis, régua, sua calculadora, bloco de nodos, esse transferidor e... Ei, Chris Oi, Mitch, oi, Jay, o que vocês precisam? Estou atrasado Você estudou? Estudou para quê? A prova Prova? Ai, Giz, Giz, abre, abre Você disse prova? Está certo, Chris Seu prova de séries é sobre alavancas e apoios Pessoal, eu tive ensaio da banda e esqueci Apoios só como suportes, claro Cara, se eu não passar, eu não posso ir ao parque de diversões com a turma Oh, Chris, você está certo E o parque acabou de instalar a mais nova e incrível montanha russa de todas Trovão Radical! Eu tenho que andar na Trovão Radical Mas como vou passar na prova? Alguma ideia? Bem, o Todd mandou isso, talvez queira dar uma olhada Ei, seus perdedores que esqueceram da prova de ciências Eu tenho as respostas Simplesmente digitem esse código em seu Datacom 3000 e façam o download Mas, não é de graça, terão que pagar Porque meu pai cortou minha mesada Respostas da prova, pressione aqui para comprar e baixar Não, 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 Chris, não vou passar isso Oh, eu não consigo ver isso Giz, a gente faz o que tem que fazer A palavra é eterna Palavra para nós Palavra que vive e está Superbo Ok, baixado E Giz, nenhuma palavra sobre isso Joy? Joy! Chris, quanto? Vai colar? Se te pegarem, ninguém vai poder te ajudar Nem eu, nem seus pais, nem mesmo a professora Olha, eu esqueci de estudar Quero ir ao parque de diversão Mas não vai dar ao menos que eu passe na prova Como sua amiga! Joy, pode parar, é meu tremão Superbo Ei, será que viagem no tempo conta como desculpa? Muito engraçado, Chris Estou levando vocês de volta no tempo Para conhecer três homens que escolheram obedecer a Deus Mesmo diante de um grande perigo pessoal É todo meu, Chris, eu ganhei Joy, é melhor me dar meu telefone Eu preciso Não parece que alguém está brincando também Não, não, não Vejam o que vocês mais começaram Não somos crianças Está vendo? Eu estava certo Eu disse que você é corajoso Sim, você tem razão Mesmo que me dê dor de cabeça E nossos convidados? Temos convidados? Oi Eu sou o Mezaki Esse é Sadraki E esse é a B de Nego Eu sou a Joy Esse é o Chris E Gizmo Desculpe por aparecer desse jeito Mas o Superbook nem sempre... Ai Então Por que vocês estavam brigando? Não estávamos brigando Estávamos debatendo Como o rei está desperdiçando dinheiro com uma estátua Sim, uma estátua de um falso deus Diante da qual ele quer que a gente se ajoelhe Mas nós nunca faremos isso Uau Que incrível Estrutura impressionante Uau, que incrível É impressionante E parece que é feita de ouro Sim, Joy É ouro puro Mas é só isso Só metal Nosso Deus criou tudo Até mesmo ouro naquela estátua Quando oramos a ele Ele ouve e responde nossas orações Porque ele é real Então Se a estátua não está viva Qual o mal em se ajoelhar para ela? Porque somente o nosso Deus é digno de adoração Ele ordena que não nos curvemos a outros deuses Ainda assim Se não nos ajoelharmos O rei só verá isso Como uma desobediência direta à sua autoridade É uma escolha difícil de se fazer Mas por que faça o que quiser fazer? Se desobedecermos ao rei Seremos jogados em uma fornalha ardente Vejam essa minha gloriosa criação Como vigia toda a Babilônia Meu senhor A cerimônia aguarda Ótimo Hoje todos adorarão ao pé da minha estátua Precisamos fazer a eleição de editar Oh, Cris! Quem diria que a Babilônia 500 anos antes de Cristo Seria tão divertida? Fotos para o perfil! Marcadas, postadas E já recebemos 35 curtidas Sério? Ah, não, Cris Virou é Estamos no ano 500 antes de Cristo Computadores ainda não foram inventados Então, o que está acontecendo hoje? Parece uma comemoração Sim, uma comemoração para todos eles Menos para nós Ah, lá estão eles Eu devia ter denunciado sua insolência há muito tempo Vocês não são dignos de suas altas posições Vocês desprezaram o trono em segredo E você está no meu pé Oh, estou Desculpe, Apso Eu sei o que essa cerimônia significa para vocês e seu Deus Agora, digamos Ajoelhem-se diante da estátua do rei Ou então... Ah, você só está tentando assustá-los com ameaças vazias Ameaças vazias? Soldado Diga ao rei que Nantara avisa que a cerimônia está pronta para começar Ah, e Apso também Pessoal, vocês estão fazendo muito caso com toda essa história de estátua Eu digo, deixem de ir a essa cerimônia Como oficiais do rei, nós devemos participar Mas se nos cuvarmos a esse ídolo Estaremos desobedecendo nosso Deus Obedecer a Deus é sempre a coisa certa a se fazer Não importa as consequências Estou dizendo a vocês Ajoelhar, não ajoelhar, não é grande coisa Giz, preciso da sua ajuda Ah, quando você aperta esses botõezinhos na sequência adequada Você pode falar com qualquer... Eu não preciso de ajuda com o telefone, Gizmo Preciso de ajuda com o Chris É sério Chris não está entendendo o que significa comprar as respostas da prova E também não entendeu a situação de Sadraque e Mezaque e Abidineco O que quer dizer? Eles têm que tomar uma decisão difícil, Giz Mas estão fazendo a coisa certa Mesmo que possam ser jogados numa fornalha Por não se ajoelharem diante da estátua Mas Joy, Chris disse que essa fornalha não é real Chris está em negação com a prova Do mesmo modo que está em negação com a fornalha Quero dizer que é real E nós teremos que nos ajoelhar Joy, Fanny Povos de todas as nações e línguas Ouçam a ordem do rei Quando ouvirem o som de trombetas, flautas, sítaras, liras, arpas, gaitas E outros instrumentos musicales É aqui que tomamos nossa decisão Ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro do rei Nabucodonosor Minhas pernas estão bambas, Sadraque O que vai acontecer conosco? Lembra-se mais cedo quando pensou que não conseguiria fazer isso? E eu disse que Deus estaria conosco quando a hora chegasse? Sim Ele está conosco Sim Deus me fortalece mesmo agora Quem não se ajoelhar Será jogado na mesma hora numa fornalha acesa Gizmo Então ficamos juntos Sim Ok, vou subir daqui Ei, o que estão fazendo? O que vocês fizeram lá fora hoje? Sabe, não ajoelhar e tal Quero dizer, vocês vão perder seus empregos com o rei, certo? Estou certo de que o rei está decidindo nosso destino neste exato momento Mas vocês estão tranquilos com isso, certo? Quer dizer, o que? Vocês podem ser despedidos Mas provavelmente, sabe, há centenas de empregos no reino para homens como vocês O que vocês têm por aqui? Acendedores de tocha, pedreiros Quem limpa o lugar depois das celebrações das grandes estátuas e tal, certo? Sim, vocês vão ficar bem Sem problema Bom, eu vejo vocês mais tarde Ei, Cris É perigoso pra gente ficar aqui com esses homens Relaxa Acabei de deixá-los lá Estão bem Estão tomando sopa Cris Eles não se ajoelharam hoje e o rei vai prendê-los Vocês estão vendo algum soldado por aqui? Não Estão vendo alguma grande fornalha assustadora com labaredas subindo até o céu? Não Certo Porque soldados não estão vindo prendê-los E essa fornalha não existe Não há nada com o que se preocupar Cris, me dá É certo decorar as respostas do Todd para a prova Joy, me dá meu telefone Tá bom, Cris Meu palpite é que aqueles soldados que não estão aqui Estão levando nossos amigos para aquela fornalha que não existe É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego Que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que eu construí? Vou dar a vocês mais uma chance para que se ajoelhem e adorem a estátua que mandei fazer Se se recusarem, serão jogados na mesma hora no meio de uma grande fornalha acesa E quem é o Deus que poderá salvá-los das minhas mãos? Nabucodonosor, não precisamos nos defender neste assunto Nosso Deus, a quem adoramos, poderá nos salvar da grande fornalha ardente E ele nos livrará do seu poder, ó rei E mesmo que ele não nos salve O Senhor pode ficar sabendo, Majestade Que não prestaremos culto ao seu Deus Nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer Então, esquentem a fornalha sete vezes mais que um de costume Levem-nos, agora! Vamos! Amare-nos! Chris, Ismo, posso ouvi-los? Estão bem do outro lado desse muro Já sabemos, Joey! Ok, Chris, a força vezes a distância do apoio é... Igual ao momento da força Pessoal, o que vocês estão fazendo? Chris, voem com a gente pra lá agora Se eu fizer desse jeito, o Chris nunca vai passar na prova de ciência Se nunca vai poder andar na trova... O radical! O que isso aí faz, Chris? Isso! Vai colocar a gente naquele muro Ah, não! Não vai! Chris, o livro diz alguma coisa sobre madeira porra Tem algum plano B, Sabichão? Chris, plano B Voem com a gente até lá agora Ah, não! Eu disse a eles Disse a eles o tempo todo Mas não quiseram me ouvir Agora eles vão gamear até a morte Você tirou as palavras da minha boca Temos que descer lá e impedir isso Eu dei a vocês todas as chances Mas seu tempo acabou Joguem os três na fornalha Ah, não posso ver isso Chegamos muito tarde Eles se foram Os guardas Foram queimados nas chamas Eles morreram Você está certo, Axel Isso é o que acontece Quando você se recusa a obedecer ao rei O que ele está olhando? Não consigo ver daqui Vamos Não foram três os homens Que amarramos e jogamos na fornalha Olhem Eu vejo quatro homens Soltos Andando na fornalha Ilesos O quê? E o quarto Parece um deus Quem é que está lá com eles? Abednego disse ao rei Que Deus podia salvá-los da fornalha Então deve ser Deus Servos do Deus Altíssimo Saiam e venham aqui Nem o fio de cabelo deles foi chamuscado E suas roupas não estão queimadas Nem mesmo estão com cheiro de fumaça Uau Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado Ele enviou seu anjo E salvou seus servos que confiam nele Eles não cumpriram a minha ordem Pelo contrário Escolheram morrer em vez de se ajoelhar E adorar um Deus que não era o deles Não permitirei que ninguém insulte o nome do Deus deles Quem o fizer será punido com severidade É melhor ficar calado Fique quieto Verdadeiramente, não há outro deus que possa salvar como esse Então agora o rei colocou sob seu comando mais coisas ainda? E já estamos fazendo algumas mudanças Fique quieto Fique quieto Tchau, tchau. O que você vai fazer? Pessoal, acho que estamos voltando. Vamos lá, Joy. Vamos nos atrasar para a escola. Cris, o que você vai fazer com a prova? Joy Pepper? Sim, passou! Reprovado, reprovado, não... Ah, Cris Quantum! Ah, não muito bem. Mas você passou. Não! Muitas crianças deram as mesmas respostas na prova, Cris. Todas erradas. Alguém me disse que você tinha as respostas também, mas decidiu não olhar para elas. Sim, eu passei sem ajuda, mas sem a nota suficiente para ir ao parque de diversões. Que tal ganhar um crédito extra se você puder me dizer... Qual a primeira referência escrita que temos hoje sobre alavancas? Digamos, em algumas centenas de anos, mais ou menos. Ah, quinto século antes de Cristo, nos tempos de Nabucodonosor da Babilônia? Os primeiros registros sobre alavancas datam de cerca de três séculos antes de Cristo. Mas eu diria que você merece meio poto. Divirta-se no parque. Você pode fazer isso? Claro que possa, porque você escolheu não colar. Isso merece crédito também. Agora eu preciso ir cuidar de outro assunto. Mas meu irmão disse que eram as respostas certas. Isso é porque dei uma prova diferente esse ano, Todd. Agora venham comigo. Vamos ligar para seus pais. O restante de vocês vai refazer a prova mais tarde. E nada de parque. Bem, eu nunca pensei que diria isso, mas o Todd estava certo. O quê? O Todd? Sim, ele disse que quem usasse suas respostas teria que pagar. E parece que ele está pagando por elas agora. Trovão Radical! Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser, Senhor, meu Senhor Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Os meus pecados perdoou Quem formam o poder si irmãos Ao meu ser, Senhor, meu Salvador Ajuda-me a ser sim F なar veyaRay Ajuda-me a ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel A CIDADE NO BRASIL